Rua, esborda nua, boia no céu imensa e amarela Tão em tom da lua como um frutor Vem navegando o azul do firmamento e num silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer no riso Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora O coração Vem cá, Luísa, me dá teu amor O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza, me dá tua boca e a rosa boca Vem me dar um beijo e um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz esplode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar Luísa 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 Luísa